A chuva que caiu no sul de Minas pegou o João de surpresa. Após um longo período de seca na região, o cafeicultor conta que a precipitação, mesmo que baixa, foi bem-vinda. Deu um chuvisqueiro, já teve bom que refrescou, as plantas agradecem, molhou, pelo menos a planta molhou, né? De acordo com especialistas, a chuva veio em boa hora, já que o solo está com níveis muito baixos de umidade. Na maior parte das localidades, choveu entre 5 e 15 milímetros, o que é pouco, mas já contribui para induzir o desenvolvimento dos botões florais, que poderão abrir já numa próxima chuva. De acordo com esse engenheiro agrônomo, em um ano marcado pela estiagem, mesmo volumes baixos de chuva como os registrados, podem contribuir para uma safra mais produtiva no próximo ano. E com isso, né, vindo o frio também, então você intensifica a possibilidade da diferenciação das gemas em flores e que possam provocar um aumento de frutificação dos cafés. Tradicionalmente marcado por pouca chuva, o mês de agosto surpreendeu. A frente fria que veio do sul trouxe instabilidade para o sul de Minas Gerais, ocasionando a precipitação. Mas essa realidade de tempo úmido e chuvoso não deve durar muito, e só deve durar por mais tempo mesmo, no mês de novembro. A questão vai se normalizar a partir de novembro, que aí sim começa o período oficialmente úmido. Novembro, aí finados, é típico a chuva de finados, e final de ano, janeiro, fevereiro. Mas enquanto a chuva contraria previsões, o cafeicultor torce para que ela continue a cair e facilite a vida de quem depende da lavoura. Se agosto e setembro não chover regularmente, a cafeicultura do sul de Minas vai ser prejudicada outra vez.